Fala Flamingos e Flamingas do meu coração! Hoje eu tô com um vídeo aqui Eu vivi pra ver esse vídeo, gente, eu vivi Mas antes de qualquer coisa, solta a vinheta E sim, eu vou maquiar o amor, ele tá muito feliz Você tá feliz, amor? Não Gente, por quê? Mô, porque você é mau Você faz trollagens comigo Você é um neném muito mau Agora você tem que pagar só um pouquinho E quem tá decidindo, quer dizer, quem decidiu Quem decidiu isso foram vocês Vocês são, eu vou te falar, vocês gostam, né? Mas se não é inscrito, antes de qualquer coisa Se inscreva no meu canal Deixa o seu like Me segue também lá no Instagram Segue o Mô, se inscreve também no canal do Mô Lá tem várias trollagens que o Mô faz comigo Essa pele aqui, ó, vai ficar maravilhosa Porque eu já coloquei a primeira enquete Que é, faça um reboco aí na pele Uma pele bem rebocada Ou uma pele natural E o que ganhou foi a pele rebocada, né, gente? Porque se fosse pra ser natural, a gente deixava desse jeito Então, bora rebocar essa pele E a observação que eu vou usar todas as minhas maquiagens Entendeu, Mô? Vai ficar um pouquinho mais claro, né? A tonalidade de uma é mais clara Eu acho que vai dar ruim Vai dar ruim Eu vou ficar com o olho fechado Pra nem ver No final você abre, Mô? Vai ser melhor Vai ser uma surpresa Eu não quero nem ver Eu não quero nem ver Gente, eu acho que nunca tanta gente concordou com a mesma coisa Que nessa votação nos stories Chegou a dar 98% É, bebê Só que é mesmo meu maquiado Então vamos lá, né? Oi, meninas Tudo bom? Hoje vamos começar a passar um reboco de... O que é isso aqui mesmo? Não sei É de argila Isso é argila Não, amor Ah, isso daqui é pra corretivo, gente Não, isso é argila Vamos passar O surro é de corretivo Corretivo é branquinho Estourou O que aconteceu? Meu Deus, deu ruim Minha, estourou Deu ruim Não, mas nada que uma boa empurrada não ajude Aí, ó Vou rebocar a vida aqui Meu Deus, isso é gelado É, amor Você nunca passou maquiagem? Eu não Gente Meu Deus, foi no meu olho, velho Não foi, amor Mor, você não avisou que tinha que colocar Que tinha que fechar o olho? Não foi, amor Deixa ser dramático Olha isso, velho Tá muito zoando, velho Calma, vai ficar bonito, gente Vocês confiam em mim? Mor, você tem que me avisar Eu nunca maquiei Hashtag vai dar ruim Não vai dar ruim Hashtag vai dar certo Meu olho eu tenho que fechar Como é que eu vou ficar com o olho aberto Com alguém colocando o dedo lá Não tem jeito Calma, vai dar certo Aí, ó, tá quase Gente, isso é muito ruim Como é que vocês aguentam, meninas? Ai, amor Tá dando certo, hein? Gente Passei aqui um corretivo O que é isso? Passei um corretivo das olheiras do humor Agora eu vou passar a base Vou rebocar essa base Que nem deixar pisco de parede mesmo Parece que eu tô com uma máscara Calma, amor Deita aí agora É a parte legal Que é a parte do... Da base Tem base? Tem Ó, vocês pediram pra surrar O corretivo Quer dizer, o corretivo não Não é a base Vocês pediram pra surrar a base Agora eu vou surrar, gente Até esconder essa barba aqui toda Ó, olha isso aqui Ai, vai ficar muito bom Olha isso, a quantidade Ó, assim que eu terminar Eu mostro pra vocês como ficou Puta merda Agora que eu ouvi minha cara Que merda, cara Tá parecendo Tá parecendo Mô, tá parecendo Carinha de plástico De boneca Que isso, velho Que zoado, mano Que zoado Meu Deus Mô do céu O que você fez comigo? Tá muito bem Parece que eu sou de plástico Parece que eu sou de plástico Ai, meu Deus Eu tô esperando secar Pra passar o pó, gente Mas eu não tô aguentando Tô morrendo Ai, amor Não tô aguentando Olha pra sua cara Não Parece câmera do Samsung Parece câmera do Samsung Ai, eu tô chorando Ai, gente Agora deixa Vou esperar Tem coisa secar Agora pra eu passar o pó E a segunda enquete Foi a seguinte Surra de pó nele Ou pó naturalmente É óbvio Que foi sua de pó Então Taca pó aí Nesse rostinho Pra dar Pra dar uma melhorada Pó, 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 pó Galinha? Pó, 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 pó Pó, pó, pó Pó, pó, pó Entenderam? Pode pô, pó? Sim Ah, com certeza Não vai ser pouco não, fi Vai te preparando aí Você tá rindo Mas daqui a pouco Você vai estar chorando Fiz um contorno aqui no nariz Pra deixar o nariz Bem fininho É, tá melhorando Viu? Passei um pouquinho de blush Levemente Agora eu vou fazer o iluminador Olha aqui, ó Você vai ver que pele Mais iluminada e linda Que vai ficar a sua pele Melhorou um pouco Eu tava muito pior Viu? Você vai ver no final É assim que a gente se sente Ao maquiar Quando a gente faz a pele A gente fala Meu Deus Nossa, quando passa a base Eu vou te falar Ficou horrível É zoado Não, não só em menina Também Eu já vi meninas Só com base Mozão mesmo Só com base Camila E eu vou te falar Fico com dó de vocês Mas Gente O Mo falou Que tá se sentindo ressecado Olha isso aqui Gente, parece Parece que eles pegaram a terra E tacaram toda na minha cara Parece que só tem terra aqui Só tem pó, velho Meu Deus Sua cara tá muito esticadinha Olha Olha o narizinho Gente Ai, tá muito bonitinho Fica aí Tá vendo ali atrás A sombra Por quê? É essa que você quer passar, né? Mexe Olha lá a sua sombra Sua sombra Eu já tenho sombra Não precisa passar sombra Eu já tenho Todo mundo tem sombra Não precisa Mô, você não pode escapar Tem que ser brilhante Então agora bora aí Fazer uma sombra assim Ela é linda e maravilhosa Tá ardendo meu olho Não, tá não É psicológico Meu olho tá ardendo É psicológico, moço Meu Deus Calma, é psicológico Tá ardendo, meu Aí, ó, gente A sobrancelha pronta Tá parecendo que tá escura Mas tá anota, certinho, ó Que tá mais clara Que tá mais escuro Mas a pele tá assim Impecável Tá maravilhoso, meu irmão Parabéns por ser tão lindo assim Estou plena Pleníssima Agora pra sombra E eu já vou voltar com essa sombra pronta E uma sombra surpresa Bem brilhante Já falei que eu tenho sombra Não precisa de mais Não, amor Não vem que eu tentava Fazer uma sombra Só vem, gente Só vem Fecha os olhos Pra mostrar Essa sombra Bafônica Olha isso aqui, gente Olha o brilho Disso aqui Tá maravilhoso, amor Que isso Olha iluminado Gente, tá uma morena iluminada Muito sem coragem De falar isso Você tem vergonha na cara, não? O batom é fácil É só a gente dar um beijo Dá um beijo Pronto Já passou Não, amor Não passou Não passou Amor Você pode parar com isso Eita Menino chorão Vocês falam Que você fica lá Fala Ai, no meu vídeo Dora Fernanda Tadinha Tadinha mesmo Agora eu tô aqui sofrendo Que sofrimento, gente A gente usa isso aqui todo dia Isso aí não é nada de sofrimento Que sofrimento, mano Olha o Gente, olha que delineado Incrível Isso aqui eu não faço nem em mim Desse jeito Olha, amor Que privilégio, hein? Amor Você tá muito feliz fazendo essa make Tô muito, tô muito, muito Meu Deus Você não tem noção Se eu deixe real só ainda Branquinho, olha Que isso Senta lá agora aqui A próxima enquete é Coloca os cílios Ou não Agora eu vou colocar os cílios E a próxima enquete é batom Você não vai filmar ela Ou claro Já saiu escuro Tá, é Escuro A gente vai obedecer a galera Só que você não vai filmar Só vai filmar o final de tudo Que é os cílios E o batom Daqui a pouco vocês vão ver tudo Sim Mas antes disso Você tem que deixar o like E se inscrever aqui no canal Se inscreve Timozão Sim E é isso Vamos aqui colocar os cílios Então vai segurando o coração E vai segurando Que daqui a pouco vocês vão ver o resultado Meu Deus Só por você, viu, mozão Só por você Que nenenzinho Passando um batomzinho aqui Só adianta a cor É a mesma cor que eu tô usando Sou dessas Já colocou os cílios O cílios tá maravilhoso Gente, vocês não tem noção de como tá Então agora eu gasto Maldade Não, amor Não chove Maldade Pode entrar, amor Horrível Tá horrível isso aqui, meu Deus Gente, que incômodo que é isso Meu Deus Fica assim, ó Parecendo ter uma coisa grudada no seu olho Parecendo sua boca tá ressecada Sua cara tá ressecada Eu tô achando que eu tô tipo na roça Na fazenda Que eu caí com a cara de cara no barro Assim Só pode Mô, tá lindo Mô, tá incomodando Tá chato Meu Deus Eu quero tirar isso logo Agora eu vou mostrar pra vocês Como que o Mô ficou, gente Só... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô muito feliz Olha só Pode olhar, amor Surpresa Que merda, velho Pelo amor de Deus Olha o que você fez, velho Ficou muito desolado Tô parecendo aquela tia que vai pro bingo Vamos lá embaixo primeiro Mostrar pra todo mundo Vamos logo Vamos mostrar isso Rá mais rápido possível Porque eu não tô aguentando Então tá Eu fiz uma coisa no Mô O quê? Ele tá muito chateado Mano, ele tá muito chateado, velho Caramba Muito bom Ok, mano Velho, ele tá muito chateado, na moral Olha ali a sombra Mano, você ficou bonito Mas ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Tá parecendo zoológico Todo mundo reuniu Não, ele meia difícil Mano, mas ficou muito bom Tá marinha Ficou muito top Viu? Não ficou não Não, ficou muito bom Ficou muito bom Bom, galera Vale seu like Deixa seu like aí Fique aí, velho Tá muito zoado Tá muito zoado A gente demorou muito tempo A gente demorou muito tempo Pra fazer isso Mereceu um mega like Um mega Eu tenho o terceiro olho Aqueles Gente, um reboco bom É o reboco que não sai Olha isso aqui Tô quase que esfregando a pele do amor E esse negócio não sai Vou ter que tomar banho, mano É, amor É um bom motivo pra tomar banho Tchau Tchau